A Paz de Jesus e o Amor de Maria Estamos na semana entre Natal e chegada do Ano Novo E continuamos a meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 2 E é um capítulo riquíssimo porque conta desde o nascimento de Jesus até a sua juventude Hoje vamos continuar acompanhando o momento da apresentação de Jesus no templo E também conhecer um pouco o lado do Jesus menino na sua pré-adolescência Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 dos versículos 36 ao 45 Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé Era de idade avançada Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade Ficava viúva, ficara viúva e agora com 84 anos não se apartava do templo Servindo a Deus noite e dia em jejum e orações Chegando ela à mesma hora louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém Esperavam a libertação Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor Voltaram para Galiléia, a sua cidade de Nazaré O menino ia crescendo e se fortificava Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele Seus pais iam todos os anos para Jerusalém na festa da Páscoa Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém Sem que os seus pais o percebessem Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva Andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele Parece que não foi só o profeta Simeão que teve a honra de estar no templo Enquanto Maria e José foram apresentar o menino Jesus para se consagrar ao Senhor A profetisa Ana também estava lá Ela era uma devota fiel do Senhor desde a juventude até sua velhice Estava vendo com seus olhos a própria salvação O Filho de Deus encarnado em seu meio O texto diz que depois que Maria e José fizeram tudo o que deviam fazer Conforme mandava a lei de Deus Voltaram para Galileia, para sua cidade de Nazaré Onde o menino foi crescendo e se fortificando Num texto como esse é tão belo pararmos para meditar Sobre os cuidados que José e Maria dispensavam ao seu filho Jesus Podemos meditar o quanto Jesus foi tão humano quanto cada um de nós Ainda bebê, quantas vezes Maria teve de acordar nas madrugadas Para dar de mamar ao seu menino Quantas cólicas o menino Jesus pode ter tido E o seu pai José assistia aquilo tudo com cuidado e zelo Você já parou para pensar como ficava a cabeça de José e Maria Sabendo que estavam cuidando do Salvador da humanidade Creio que eles sentiam um grande peso dessa responsabilidade Mas no fundo eles sabiam que a força para essa missão não vinha deles Vinha do próprio Deus que os encarregou dessa missão tão bela e tão árdua ao mesmo tempo E assim Jesus ia crescendo Gosto de me indagar se ele teve o tanto de espinhas no rosto como eu tive E eu particularmente tive muitas espinhas também nas minhas costas E isso me dava muita dor de cabeça Aí fico pensando nessas bobagens De como ele se sentia nas coisas corriqueiras do dia a dia de sua juventude Certamente ele sentia os mesmos medos, aflições e desapontamentos que nós Mas com uma grande diferença Os seus pais o ensinaram desde pequenino A confiar totalmente no seu Pai Celestial Aquele que tudo criou, tudo sabe, tudo vê E também aquele que tudo pode E assim creio eu que Jesus ia crescendo com bravura e coragem Para se preparar para tudo o que iria lhe acontecer Certamente ele sentia algo forte no coração referente ao seu chamado Ele podia até não saber exatamente do que se tratava Mas ele sabia que era o escolhido para uma grande missão aqui na Terra E portanto sabia que não estava por aqui a passeio Quantos de nós, quando somos jovens, levamos a vida como quem brinca de pique-esconde Tudo está bom, uma hora eu me escondo das responsabilidades Outra hora eu dou as caras E assim a vida vai se encaminhando E quando nos damos conta Não nos preparamos para a missão que Deus tem para nós Não foi à toa que Deus quis que o menino Jesus nascesse no meio de uma família Pois Deus criou a família desde o princípio como a maior instituição da Terra E deu ao ser humano a missão de cuidar e governar o mundo e a natureza E por isso Jesus não nasceu de forma aleatória Nasceu tendo como exemplos um pai e uma mãe Que sabiam ouvir e obedecer a voz de Deus E por isso sabiam exatamente como educar o seu pequeno filho Quando olhamos para a família de Nazaré Entendemos o porquê é tão importante Que os pais nunca negligenciam os valores e princípios espirituais e terrenos Pois esses valores serão a base para uma família estruturada e filhos felizes Verdadeiramente felizes Não com alegrias passageiras Mas com felicidade eterna O menino Jesus demonstrou-se um menino peralta Quando acabou se dispersando dos seus pais na volta de Jerusalém para a Galiléia Todos os anos a família de Nazaré ia junto com seus conterrâneos Para a festa da Páscoa lá em Jerusalém Mas dessa vez Jesus se empolgou tanto no meio dos doutores da lei Que acabou ficando lá Enquanto seus pais estavam voltando com a comitiva Com a caravana para Nazaré Quando os pais se deram por conta O menino não estava com eles E eu não gosto nem de imaginar a angústia e a aflição Que tomou conta dos corações de José e Maria Mas é importante nos aprofundarmos nessa passagem de vida de Jesus Para entendermos ainda mais sobre o caráter e personalidade De Maria Essa mulher do silêncio e da oração Que não se deixou abalar nem com o desaparecimento do seu único filho Continua comigo na quinta-feira E vamos conhecer qual foi a atitude tomada por José e Maria E descobrir todo o desfecho dessa história E já vai espalhando essa história para mais pessoas Não fica com esse vídeo só para você Evangeliza junto comigo Marca nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar Publica nos seus stories Se inscreve no canal do Youtube Deixe o seu like Ative o sininho Me ajude nessa missão de evangelizar E levar a palavra de Deus através das mulheres da Bíblia Agora reza comigo essa oração Que o teu amor vença em mim, Senhor Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo Faz a tua parte Evangeliza junto comigo Papai do céu com certeza fica muito feliz E eu fico muito grata E até amanhã, se Papai do céu nos permitir